A Comissão de Serviços Funerários do Poder Executivo realizou reunião ordinária no plenário da Câmara de Vereadores na manhã desta quinta-feira, dia 1º de agosto. Os integrantes da Comissão de Políticas Públicas, Assuntos Regionais e Distritais, Ademar Pozobon, Adelar Vargas, o Bolinha e Leopoldo Schulack, o Alemão do Gás, participaram do encontro. O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Everton Falk, que coordenou a reunião, ressalta a importância de uma revisão da lei orgânica do município na parte referente aos serviços funerários. Conforme Falk, ficou acordado que os membros da Comissão de Serviços Funerários vão analisar a legislação e debater possíveis alterações na próxima reunião. O que nós deixamos já estabelecido? Que na próxima reunião todos receberão hoje ainda a lei orgânica específica que trata destes assuntos, para lerem, para ver aquilo que deve ser aperfeiçoado. Para mim, esta é a grande missão do agente público, o executivo e o legislativo, é constantemente revisar as leis, que é para harmonizar as relações da sociedade. E a sociedade hoje tem mudanças de comportamento em uma velocidade muito grande. E nós temos então que estar fazendo essas reflexões de forma mais seguida. A Comissão de Políticas Públicas tem o papel só de acompanhamento. Não temos direito a voto, porque não podemos estar junto na comissão, mas é um trabalho de interligação dos dois poderes. E nós, como representantes do povo, vamos estar acompanhando sempre essas reuniões. Até então, as reuniões eram presididas por mim, como presidente da Comissão de Políticas Públicas. E a partir desta reunião do dia de hoje, o secretário Everton Falck vai dar encaminhamento, mas como eu já relatei, sempre com a presença da Comissão de Políticas Públicas. As reuniões da Comissão de Serviços Funerários acontecem mensalmente, na primeira quinta-feira de cada mês, no plenário da Câmara de Vereadores. O próximo encontro está previsto para o dia 5 de setembro, às 10 horas da manhã. O próximo encontro está previsto para o dia 5 de setembro, às 10 horas da manhã.